Aí galera, estamos começando agora a nossa trilha Mount Lafayette Cadê a animação desse povo? Cadê a animação desse povo? Diretamente de Lafayette Então vamos lá, hein? São mais de 5.000 feet up Então vamos lá Estão homens ali Agora começando... Quantas horas? 11h30 11h30 Um pedrão, um pedrão Vamos nessa, hein? Depois a gente volta aí pra um update Falou! Tapa na cara do capeta Muito espiritual Muito espiritual Chega Aqui, aqui Ok, gente Vai lá e fala Breaking news Nota de falecimento Pastor da Revival Church For the Nations in Framingham Acabou de ser resgatado Aqui nas montanhas em New Hampshire Sua esposa Ele está convidando parentes e amigos Para combatecer Ao melão Você está escutando? Está escutando? O helicóptero vindo buscar? O helicóptero vindo buscando? Helicóptero! Helicóptero on the way! On the way! A professora Ellen está aqui Para poder fazer a reportagem Que o marido dela acabou de ser buscado pelo helicóptero The Revival Church of the Nations Eu fui um helicóptero Lorena fazendo tudo Ressuscitou! 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 Sobe a amiga Ressuscitou! 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 Óbvio que nos espera Ressuscitou! uns 好ism1 Tocitou! Ressuscitou! 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 Já estava aqui Já perdi a conta De quanto está demorando Pensamos que chegamos no topo, quando veio não era, tinha outra montanha, agora tem outra montanha ali pra gente subir Olha que paisagem maravilhosa Já achou que aqui era o topo? Como o meu deus, é um deus dos montes, um deus dos vales Gente, pra trás nem pra dar impulso, nem pra pegar impulso Por lá é mais fácil, por lá é mais fácil descer Alguém tomou por alguém? Alguém tem um x-pog? Não tem, não tem Não tem não tem o silêncio está fazendo oостai vai lá na galinha vai lá na galinha eu não, eu não vou eu amo ele vai lá vamos lá nós vamos lá vamos lá vai lá na galinha vamos lá na galinha nós estamos aqui nos primeiros anos nos primeiros anos Deus vai descendo, Senhor Deus, sempre abajando o Senhor Deus. Mirar assim, os espelhos da sua glória, Senhor. Para nós entre nós descermos, Pai, a tua glória, a nossa glória, o que as pessoas que estão mostrando no nome, vai mostrar o que Deus vai falar com o que nós somos. O que nós temos para o Páscoa é para o Senhor, 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 Obrigado, Senhor, Senhor. Obrigado, mas vale a pena para a gente. Muito obrigado, porque Tu és, Deus. Pois nós temos, o Senhor é um discernente por aquilo que o Senhor pode oferecer. Por aquilo que o Senhor és para nós, Deus. Obrigado, Senhor. O Senhor mostra o meu lugar na minha vida, na minha vida, na minha vida, na minha vida. Obrigado, Senhor, a sua batida, na minha vida, na minha vida. Debaixo, o meu é a matéria de solféria, Senhor Jesus. E a minha vida, Senhor Jesus, Deus, que nada vai acontecer. 1, 2, 3, Jesus! Agora a gente está descendo. Cadê minha irmã? Cadê a minha irmã? A Flaviane sumiu, ele indo pelo Mata Fora, sozinha. Cadê a minha irmã? Sozinha! Já há quanto tempo? Exatamente. 6 horas e meia, andando sem parar. Não tivemos nenhum coffee break. Sem 15 minutos. Só uma hora de break. Olha ali o pastor. Só na mão. É... Rapaz! E aí, daqui a pouco quando a gente estiver lá embaixo, a gente volta aí pra dizer como é que foi. Chegamos! 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 Chegamos!